Boas pessoal, sou Simão, estamos aqui para voltar para mais um vídeo, desta vez estamos aqui para um vídeo diferente, já pessoal, porque desta vez nós estamos aqui para fazer um react, ou esquece o que se diz, nós vamos reagir a uma música, que é a do Peruca, Impossíveis, não se esqueçam, deixem-me like, subscrevam no canal, ative o sininho para receberem todos os vídeos, deixem-me ligar aqui o coisa no computador, Ok, está aqui, vou colocar, vamos lá, Peruca, Impossíveis, em 3, 2, 1, e... Ei Ah, são 10h50 e a cabeça arrebenta por todos os lados, até nunca queria... Espera, o que é que ele disse? Ele disse, deixa eu pegar aqui de novo Ok, são 10h50 e a cabeça arrebenta por todos os lados, eu tenho que... Fama nunca pedi, e nunca procurei... Ok, ele disse que fama nunca pedi, mas nunca procurei... Oh, acho que foi isso... Peruca, tens que ir mais devagar, porque assim eu não consigo perceber... Ele vai muito pressa... Deixa eu ver o que é que ele disse... Ok, eu continuo a não perceber, eu percebi... Pai agarrado, não sei o que... Eu não sorria, que nenhuma porta se abriria, e hoje olhando para a minha vida dizem-me... Já chega, já chega, já chega, e quando disserem que vou... Até aqui... Até aqui não está nada mal, mas... Olá... Olá... Eu não percebi essa pau... Ok, eu vivo da luz... Que me conduz... Que me ilumina... Que me ilumina... Ok, eu tenho um palácio de dois ou três carros... Que funcionava... Meu trope eu só queria um prato... Meu trope eu só queria um teto... Por isso... Ok... Meu trope eu só queria um prato... Meu trope eu só queria um teto... Ou acho que é isso... Eu não tenho percebendo mal... Que me ilumina... Humildade... Com gana... Tudo se consegue... Música... Não é só vibe... Tem cuidado com o que escreves... Hoje vou subir o quinha vibe... Dez mil pessoas aos berres... Desde o ponto que havia os meus pais... Em caminhos que não me deviam... Quando tu sabes... É fácil cair... Mas muitos nunca subiram... Quando eu dizia que um dia seria... Eu digo-te... Muitos chegaram... E os que se riram... No dia em que eu disse o que eu disse... Disseram que era impossível... Na vida não há impossíveis... Ok... Esse deve ser a parte do refrão... Ele diz... Na vida não há impossíveis... Na vida não há impossíveis... Na vida não há impossíveis... Se queres trabalha... Para um dia ter... Não falha... Quem não luta... E quem não luta... Não vence... Do pouco que eu fiz muito... E ainda há tanta faze... Se queres trabalha... Para um dia ter... Não falha... Quem não luta... E quem não luta... Não pense... Do pouco que eu fiz muito... E ainda há tanta faze... Nós somos iguais... Não se esqueçam de deixar o like... Subscrevam o canal... Te ative o sininho... E para lá começar... Começar ou não... Continuar... Tudo carne e osso... Ninguém é mais que ninguém... Mas uns trabalham... E outros trabalham... Para o bronze... Vivem com a dita da mãe... Enquanto os te matam... Outros só matam... Os pomos no meio... Da merda... Tens fomeço ruim... Parado no bairro... A vida num esconde... Como tive na merda... Eu falo o que sei... Mas eu para lá... Não volto... Se farim do bairro... E ser bairrista... É o meu rótulo... Sei a mensagem que trago... Tenho água benta... No copo... Mas muito molho... De lado... Por ter tinta... No corpo... Por vezes... Penso que sou o louco... No meio... Tanta sanidade... Sinto que tenho o diabo... Na esquerda... Mas Deus pesa... Tá fris... Tá fris... Quando a cabeça se deita... Hoje em dia... Sou legal... E construí o meu lugar... Na vida não há impossíveis... Se queres... Trabalha... Para um dia ter... Não falha... Quem não luta... E quem não luta... Não vence... Do pouco... Eu fiz muito... Ainda há tanta... Fazer... Na vida... Não há impossíveis... Se queres... Trabalha... Para um dia ter... Não falha... Quem não luta... E quem não luta... Não vence... Do pouco... Eu fiz muito... Ainda há tanta... Fazer... Não há impossíveis... Se queres... Trabalha... Para um dia ter... Não falha... Quem não luta... E quem não luta... Não vence... Do pouco... Eu fiz muito... Ainda há tanta... Fazer... Na vida... Ok... Pessoal... Acabou a música... Hum... Fiz... Talvez... Mas assim... O perica... É... Que a rap... Mas... Poder... Como a escala... Tipo... Ele já não fez... O meu... O chefeu... Que já não fez... Sua última música... Que eu fiz... A um ano... Se não me engano... Então... É isso... Vite... Pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Deixe o like... Se inscreva no canal... E ative o sininho... Para saber todos... O que eu mexo... Vite... Pessoal...